Arigatou! Kozaimashita! Shini-san shi-goro Eu tô querendo lembrar a música do Tchan no Japão Essa é uma mistura com o Brasil Essa é do Salah, caralho Carol, você que é a nossa diferença de pagode É o Tchan no Japão Não, não é possível Arigatou! Sayonara! Arigatou! Sayonara! Pra quem não entendeu o que a gente tá falando Por que a gente tá com essa camiseta aqui? Porque o Bruno está na final da final da final da Copa dos Impedidos Melhor que a Copa do Mundo Muito mais disputado que a Copa do Mundo Muito mais visto que a Copa do Mundo O mundo está parando pra ver essa final Japão contra a Colômbia Sai amanhã, então você quer chozeiro, você vai lá, assiste Se a gente não foi campeão, pelo menos a gente chegou na final Chegou na final, chega na final já é vitória Acho que é importante, né? Acho que é importante Describland Tá bom Será que eu vou ser o Curry das final Ou será que eu vou ser o Lebron James das final Eu sei Bruno Você vai ser o Jerry Smith Ou você o Jerry Smith vai entregar Vai entregar bastante O pessoal vê isso aqui, o pessoal fica fascinado Muito louco Aí quando o pessoal fica fascinado ele tem que seguir aqui os nossos Instagrams Porque tá muito perto, tá muito perto Segue os pessoais Segue os pessoais, ó, as metas Chuá 35 mil, check, mas continua seguindo Gustavinho 10, ainda tá faltando Tá faltando Gabriela 10, tá faltando Bruno 10, tá faltando Carolina 3, tá faltando? Tá Tá faltando Então vai lá Vai Bate uma meta Isso aqui vai sair daqui da nossa mão E pode chegar na sua casa Embrulhado com um beijo meu Nossa Nossa, já não vou querer mais Nossa, já era O pessoal vai querer só por causa do meu beijo agora Com certeza Então segue logo Tem que falar Tem que falar Jogo 2 Tem que falar de um jogo Jogo na casa do Golden State Era a chance do Cleveland Tentar apagar Era a chance do Jerry Smith apagar aquela mancha Fazer tipo um jogo que fosse memorável Que apagasse o que tava escrito Que todo mundo nem esqueceu o que ele fez Fez, imagina E ele chegou e representou para o Golden State de novo Com quantos pontos, Bruno? 5 pontinhos Caralho, quantos Cara, Jayar Tu é foda Coitado Coitado, eu tô com dó Tá ganhando bem Vamos falar aqui Não, ele tá ganhando bem Eu queria estar tipo triste com o salário que ele ganha Mas é complicado Tá jogando uma final de NBA Como diz a Carol Já chegou na final Exatamente Eles já superaram qualquer expectativa Já foi campeão da NBA Você já foi campeão Foi campeão na virada histórica Foi, então Então tá ótimo, Jayar Tá ótimo O jogo começou Primeiro quarto, Golden State Chegou Já falando quem manda Tranquilo Segundo quarto, Golden State chegou Tranquilo Aí o terceiro quarto Eu falei Agora fodeu Vai abrir Vai destruir E não foi isso que aconteceu Não, o Cleveland segurou O Cleveland segurou E ainda tirou a diferença Eu falei assim Rapaz Vai estar cozinhando em banho-maria Que nem no jogo passado Daí vai chegar no último quarto E eles vão colocar o diário no banco O Lebron James Esse jogo O time até distribuiu mais A pontuação do time Foi bem melhor distribuída O Lebron James soltou um pouquinho mais É, eu acho que Opinião Além do olho dele Tá estranhíssimo Mas o olho dele piorou Porque no primeiro jogo Tava já vermelhinho E vai piorando O Edema vai Eu tava assim É que isso acontece com quem é o jogador profissional O jogador foda Beleza, tá? É Mas a minha Eu acho Calma aí Eu acho que o Lebron James Tava se Resguardando Ele se resguardou Pra ir pra Ohio E ganhar Ele tem dois jogos Que ele precisa jogar pra caralho E ganhar pelo menos um Eu concordo Eu acho que agora ele tem que ganhar os dois jogos em casa Não foi isso que aconteceu Porque no terceiro No final do terceiro quarto No último quarto Tinha um cara chamado Stephen Curry Mais conhecido aqui no Brasil Como Chico e Chico Curry Caralho Ele resolveu fazer Coisas históricas Coisas históricas Não, ele tava de zoeira Aquela bola que ele dá no Kevin Love é muito zoeira É zoeira Ele vai pra trás Ele fala foda-se Ele espera Você tá entendendo? Ele espera terminar o tempo Ele faz assim Ele vai pra trás E daí tipo Foda-se De qualquer jeito Bruno de qualquer jeito Ele faz de qualquer jeito E a bola Não, ele foi demais 9 bolas de 3 É um recorde das finais da NBA Ninguém que tinha feito isso Olha só Ele quer ser MVP? Ele quer ser MVP? Eu acho que ele quer ser MVP Porque ele jogou muito bem a primeira partida Ele foi o destaque do Golden State na primeira partida E ele sem dúvida foi o destaque da segunda E tá todo mundo falando que pode ser que o LeBron James ganhe de MVP Que teve uma vez na história que o time nunca ganhou a final e o jogador foi MVP E na minha opinião não vai ser esse ano né gente? Porque ninguém dá MVP pra time que perde Jerry West fez isso em 1969 Não dá Você não dá MVP pra time que perde Eu concordo A não ser na Copa né? Se o... é Não foi o Messi que ganhou? O melhor jogador da Copa? Que que foi? Gente, não foi ele que todo mundo falou que merda é essa Isso, o Messi ganhou a melhor partida da primeira partida Então tipo, o cara recebe o prêmio assim ó Eu acho assim, se o LeBron mantivesse aquela média de 40 e poucos pontos todas as partidas Não tinha o que você fazer, você tinha que dar o MVP pra ele Não dá gente, não dá Bruno, você não dá pra time que perde Então eu concordo, mas tem que falar quem é o melhor jogador das finais Ele está sendo melhor, não que o time está sendo melhor Mas nós vimos que tem um cara que ainda não ganhou o MVP das finais da NBA chamado Kerr E ele quer ter esse MVP e ele está fazendo de tudo Então agora vamos para a Cleveland Eu acho, minha opinião Gabriela São dois jogos em Cleveland, jogo 3, Cleveland leva Cleveland vai jogar muito, LeBron Dives vai jogar pra caralho Bom Jogo 4 da Golden State, jogo 5 da Golden State, acabou 4 a 1 Um jogo eles tem que ganhar Vai ser o terceiro Porque não tem o que fazer Vai ser o terceiro E eu não vou dar opinião porque... Oh boy! Nós vamos no jogo 3, jogo 4 na casa NBA Não sei ainda se dá pra você se inscrever Entra lá no NBA Brasil e... Mas no jogo 4 pode ser É porque você não acompanha as redes sociais né lindo Se você acompanha as redes sociais você já saberia eles estarem inscritos e provavelmente foi sorteado já pra assistir E provavelmente já estaria recebendo um tênis Exatamente Mas se você não tá seguindo ninguém então você não sabe Só que vacilo O melhor de tudo O melhor de tudo tirando o Curry Tirando essa final excelente Tirando esse jogo que o Golden State fez Tirando que o LeBron segura O melhor de tudo foi J.R. Smith pegando a bola pra cobrar o lance livre E a torcida do Golden State gritar MVP 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 Gente, é zoeira Vamos explicar pra galera o que é um canal de zoeira A gente explicou no último vídeo O pessoal ficou indignado Porque a gente postou no Instagram só Deixa nos comentários a sua desculpa Porque no primeiro jogo tinha como ter desculpa no segundo jogo Explica pra eles se o ano que vem a final for New York, Knicks e... Fala um time aí, qualquer um Atlanta Atlanta A gente vai... Não tem como porque eles são na mesma conferência Knicks e Dallas A gente vai continuar fazendo meme A gente vai continuar zoando A gente vai torcer pra quem tá ganhando Pra quem não tá ganhando Knicks e Lakers Tá bom, bro Pronto Vamos, vamos zoar Então é isso, gente Mas não vai chegar e a gente vai zoar o Lakers No grupo da Romba ou o time que o Carmela tiver Tem noção que o Carl tem 30 anos Nossa, ele me deixou muito no vaca Oxi Duplo Isso são beijos Isso são beijos O LeBron James fez 29 pontos Com isso ele chegou a 1.317 pontos Nos playoffs E ele passou o Caribe do Jabbar E agora só está atrás de Jerry West Que tem 1.679 em finais E ele veio depois Palma pra ele Eu queria ter esse recorde só da minha vida Pra eu poder falar da minha vida Falar assim, o que que você fez de foda? Tem mais pontos na final da NBA Você tem? Nossa senhora Que foda O foda do LeBron é que fala O que que você tem? Eu não vou falar Tem mais pontos na final da NBA Eu tenho 8 finais consecutivas Eu fiz uma virada histórica de 4 a 3 Tô tentando carregar um time sozinho Cheguei na final carregando um time sozinho Não, eu vou falar isso Eu vou te mandar uma planilha Puta Nossa, ele é muito foda, né? Ele é muito foda Ele é muito foda Mas não se mexeu Mas não se mexeu Temos que acabar a rodada da NBA A rodada vai acabar agora Nesse momento Tem que usar um momento pra falar? Se inscreva Se inscreva Fica a gente nessas redes sociais E que fiquei tranquilos Que eu acredito que no jogo 3 O meme vai ser a favor de clima, tá? Não, tá? O meme que a gente tem de clima Eles vão xingar tudo Tem um meme que já saiu já provavelmente hoje Que provavelmente a gente vai ser muito xingado Mas tem que entender que a zoeira é assim A zoeira não tem limite Never Se o Golden State estivesse apanhando a zoeira Seria contra o Golden State Tudo decente também E se tivesse o Carmelo Se o Carmelo fosse o cara que tivesse apanhando Nossa, se tivesse o Carmelo Tinha 3 memes por dia Imagina se em vez do Jeremy Smith fosse o Carmelo Deus é muito boa coisa, gente Deus é bom Um beijo no coração de vocês Amei nós E ame a Manuela E ame mais a Manuela do que a gente Uhum Nome a gente também, pô Se inscreva no canal Que isso, a Carol tá fazendo o final de Chaves? É Parece o finalzinho dele Parece o finalzinho dele